O que é yoga ou yoga? Tanto faz. Foi a busca por essa resposta que nos trouxe aqui. Nós temos no imaginário pessoas em posturas dificílimas, quase impossíveis de realizar. Uma outra referência é a imagem daqueles hindus com turbantes e testas coloridas por símbolos devocionais e que vivem como as setas nas florestas. Ou ainda a ideia de que precisamos ser vegetarianos para praticar yoga. Bem, sou Noedi, monitora de esportes do Sesc Ipiranga. E nessa primeira biblioteca do curso Yoga da Filosofia à Prática, nós vamos falar sobre o que é yoga. E também uma breve explicação do contexto histórico e cultural desta que é uma das seis filosofias ortodoxas da Índia. É muito comum definir yoga pela sua raiz sânscrita, que é yuji, que significa juntar, unir. Mas o termo que define melhor é integrar. Para ser mais claro, integrar a sua natureza humana e a sua essência primordial. É um caminho que perpasse o modo de vida, atitudes, escolhas conscientes, autoestudo, controle mental e equilíbrio emocional. O professor José Antônio Fila apresenta uma definição muito interessante. Ele diz assim, Yoga é a coerência entre o que sente, fala, pensa e como age. Nesse sentido, tudo o que experimentamos nas práticas de Hatha Yoga, envolve diferentes dimensões de percepção. Para exemplificar, vamos fazer uma pequena experiência. Você está respirando. Você está respirando de forma inconsciente. Não precisa pensar para respirar. Agora, faça uma respiração controlada. Vamos inspirar lentamente o ar. Você pode, e se puder, eleve os braços, inspire. Enquanto inspira, perceba seus pulmões cheios de ar, o espaço que você cria. Observe a sensação. Se quiser, feche um pouquinho os olhos. Se quiser, alongar os braços e continuar a respiração. Alongue. Deixe os pulmões bem cheios de ar. E aí, controle a saída do ar. Solte o ar devagar, lentamente, sem pressa. Vá observando essa sensação no seu corpo, nos seus pulmões, até nos seus braços. Feche um pouquinho os olhos. Perceba, perceba o que uma respiração fez. Você acabou de ter uma experiência integrada do movimento corporal e precisou usar a sua atenção para conseguir observar. O seu intelecto percebe o intangível, as sensações. O seu cérebro comanda o movimento e traz a atenção para o instante presente. Tira você do automatismo. É isso que o yoga propõe. Uma pausa. Um reconhecimento. Para recuperar a energia que desprendemos no modo de vida estressante do cotidiano. Ele incorpora técnicas, princípios e atitudes para uma consciência elevada. Mas, de onde veio esse sistema? Vamos conhecer um pouco mais? Peças de argila com figuras relacionadas à prática do yoga foram descobertas na região situada no vale do Rio Indo. Numa civilização que existiu há 3.500 anos antes de Cristo. Uma das culturas mais antigas que conhecemos, a cultura védica, onde o sistema de castas organiza a sociedade e a classe dos brâmanes era a mais influente. E eram esses brâmanes que tratavam das filosofias. Mas vocês conseguem imaginar aqueles antigos brâmanes, yogues, estressados? O yoga, ele é para o ser humano. Não necessariamente ele está ligado ao estresse. Mas, nós reconhecemos a falta de equilíbrio que o estresse traz. Através das práticas, a gente encontra esse equilíbrio. Ou reencontra, reequilibra. Por muitos séculos, o yoga foi transmitido pela tradição oral. De mestre a discípulo. E somente no século II antes de Cristo é que um sábio chamado Patanjali sistematiza esse conhecimento em forma de sutras, que são versos. Os yoga sutras. Também conhecido como yoga clássico. Patanjali não foi o criador do yoga. Ele apresentou um corpo integrado de técnicas e práticas de interiorização da atenção. Voltado para o entendimento dos aspectos mentais e seu controle. Através desse sistema, a mente é preparada para a meditação. Para a experiência de autoconhecimento, de autorealização. É um sistema prático de oito partes. A astanga. Exposto de tal maneira que leva a maior equilíbrio e harmonia nos vários aspectos da nossa personalidade e da nossa vida. São vários os caminhos para atingirmos o objetivo do yoga. Conhecidos como ramos do yoga. Assim como uma árvore que tem um único tronco e sai em diferentes ramos, eles recebem denominações, de acordo com as características da sua prática. Podemos entender ainda como caminhos que levam ao mesmo objetivo comum. Onde você alcança o estado de yoga, a mente contemplativa, a bem-aventurança. Talvez já tenha ouvido essas expressões, mas vamos tentar entender. Karma yoga ou yoga da ação está relacionado ao aspecto prático. A importância da consciência em nossas ações diárias. As ações práticas do dia a dia. Gnana yoga ou dhyana yoga refere-se ao aspecto intelectual. A compreensão dos estudos, ao entendimento intelectual, o conhecimento dos textos clássicos. Ele dá ênfase ao estudo e à reflexão desses textos, adquirindo o conhecimento teórico do yoga. Bhakti yoga, onde o aspecto emocional, o sentimento de união prevalece. É onde há atitudes e práticas devocionais, ritualísticas. É o caminho do coração, da entrega, do amor. Mantra yoga, que pela prática de recitação e a repetição dos mantras, eles nos levam a estados alterados de percepção da consciência. O hatha yoga reúne práticas psicofísicas, como os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são os exercícios de controle respiratório, além de mudras, gestos e bandas. São travas que potencializam essas práticas físicas. É um dos caminhos para o autoconhecimento. E ele busca o equilíbrio através das polaridades. É o que vamos tratar neste curso. Estes ramos ou aspectos, eles não são isolados. Eles se interconectam. Todos eles formam ou fazem parte do que chamamos de raja yoga, ou yoga real. A sua real identidade, que é sa-chit-ananda, que em essência quer dizer que você é sábio, eterno e feliz. Namastê. Ótimo curso para todos. Esse vídeo foi gravado respeitando as indicações de distanciamento social e higienização para evitar a propagação do vírus Sars-CoV-2. Sars-CoV-2. Obrigado.